Música Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Brejo da Madre de Deus Mais uma grande parceria aqui na cidade com o Comércio Brejense Você sabe, quem é associado tem muito mais vantagem E a gente está aqui na Farmácia São Jerônimo Para conversar com ele, o Guilherme Que é gerente das Farmácias São Jerônimo Guilherme, seja bem-vindo Oi, Rafael, bom dia Então, a gente vai falar agora, né? Vai esclarecer essa parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Guilherme, essa parceria, como é que vai funcionar essa parceria agora Com esses descontos da Farmácia com o Sindicato? A gente selecionou uma tabela de desconto Onde o Jaelson nos procurou para essa parceria Trazendo benefícios para os seus associados E a gente deixou uma tabela prefixada para esses associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E quais são os descontos que eu vou poder ter? Vai variar de acordo com os medicamentos e produtos Por exemplo, a gente vai ter perfumaria com 5% Produtos de referência, que são produtos étnicos, 10% Similares e genéricos, 15% Suplementos polivitamínicos, 10% Leite e fraldas, 2% E exames no Instituto com até 30% de desconto Caramba, então com até 30% de desconto Você sendo associado pode ter esse descontão aqui De 2% até 30% Vai variar do produto que você for adquirir aqui no Instituto São Jerônimo E Guilherme, vai funcionar em todas as filiais? Todas as filiais, né? Todas a... Por exemplo, em Mandaçaia Fazenda Nova Também em Jataúba, mas só que outra parceria E duas filiais aqui na sede de brejo E pra garantir esse desconto, como é que eu faço? É o seguinte, a primeira vez que o associado for na farmácia Ele vai fazer um cadastro E essas tabelas de desconto já vão ficar prefixadas Nesse cadastro do associado e cliente São Jerônimo, certo? Porque assim, ele não vai chegar de repente E o desconto vai ser dado assim na hora Vai ser prefixado Ele comprou aquele produto No cadastro dele já vai entrar aquele desconto automático Então, já no segundo que eu for fazer Não precisa fazer o cadastro novamente, né? Não, só se apresentar com a carteirinha do sindicato E automaticamente vai ter direito aos descontos Então, deixa uma mensagem agora pro pessoal Ser associado também ao sindicato E, claro, vir aqui no Instituto São Jerônimo Com certeza É muito importante essa parceria que Jailson buscou Para os associados dele E nós, da São Jerônimo, estamos abertos a parcerias Trazendo, de fato, benefícios Final aos associados, né? Tanto aos possíveis clientes nossos Que sejam associados ao sindicato E como associados ao sindicato Que são clientes de São Jerônimo Vão ter essa troca de benefícios Vantajosos Pessoal, então só vantagem Além de você, claro, já encontrar os produtos aqui no Instituto São Jerônimo Os serviços da São Jerônimo Tem as farmácias e tem também o Instituto Com os exames que você também vai ter desconto Você pode se associar e ganhar muito desconto De 2% até 30% de desconto Adquira já os serviços aqui no Instituto Guilherme, muito obrigado Obrigado também E estamos abertos aí a parcerias Sindicato dos Trabalhadores Rurais O Brejo da Madre de Deus Com o Instituto São Jerônimo É mais uma grande parceria E desconto Dando desconto para quem é associado do sindicato Legenda por Sônia Ruberti